Agora a Lucila nos traz a previsão de concursos do país. O sol brilha no Jardim da Serra Gaúcha. A Prefeitura de Nova Petrópolis está com edital para 33 vagas, mais cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade, incluindo técnico e fundamental incompleto. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Fundatec até o dia 3 de agosto. As taxas variam de R$ 40 a R$ 120. Enxurrada de vagas na Zona da Mata, em Minas Gerais. A Prefeitura de Astolfo Dutra abriu seleção para cargos de todos os níveis de escolaridade. São 219 vagas, dentre elas, 21 são para a Rede Municipal de Saúde e 8 para a Área de Educação. As inscrições devem ser feitas no site da IDCAM até o dia 13 de agosto, com taxas que variam de R$ 30 a R$ 75. Na região norte, a Polícia Militar do Acre abriu concurso para selecionar 20 candidatos ao curso de formação de oficiais. As vagas destinam-se para ambos os sexos. O salário inicial é superior a R$ 3.700 no primeiro ano de formação. Os interessados devem estar entre a faixa etária dos 18 aos 30 anos, possuir a altura mínima de R$ 1,60 para os homens e R$ 1,55 para as mulheres. A jornada de trabalho requer dedicação exclusiva, ou seja, em tempo integral. As inscrições devem ser realizadas online no site da FUNCAB, ou de forma presencial nos postos instalados nas cidades de Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá, até o dia 23 de agosto. Céu aberto, sol e nomeações no horizonte de Barroquinha, no estado do Ceará. A Prefeitura Municipal lançou concurso para 258 vagas de todos os níveis de escolaridade. Do total, 116 são imediatas e o restante para cadastro reserva. As inscrições são realizadas online na página da CETRED, banca responsável pelo certame, que se encerra no dia 13 de agosto. Previsão de calor, céu aberto e vagas para o estado de Goiás. A Prefeitura de Itapuranga publicou extrato do edital para o preenchimento de 59 vagas em 18 cargos disponibilizados pelo órgão. Os interessados devem fazer as inscrições na página da ProConsulte entre os dias 10 de agosto e 4 de setembro. Foi o mesmo, né? Eu também era consultor de TI, vivia uma vida estressante, né? Aquela vida, você tem horário para entrar, não tem horário para sair. Tinha que trabalhar de final de semana, feriado, né? Então, assim, a gente não queria mais aquilo para a nossa vida. A gente já estava entrando na faixa dos 30 anos e queria projetar a nossa vida para ter uma vida, claro, trabalhar normalmente, mas ter uma vida mais tranquila, poder programar.